As blau-bla-la Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti-poti perna de pau Olho de vidro e nariz de pica pau-pau Pau-pau-pau-pau-pau Borboletinha, borboletinha Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti-poti perna de pau Olho de vidro e nariz de pica pau-pau-pau Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!